Oi gente, vocês estavam me falando que eu tava usando colher normal, né, no antiaderente que ia arranhar, tudo, tal, tal, eu sei disso. Vou mostrar agora pra vocês o porquê que eu não usei colher de pau nem silicone na frigideira na hora que eu estava fazendo o quiabo. Ó, gente, aqui deixei só as coisas que eu mais uso, ó, porque o resto eu já guardei. Por que que eu não usei? Porque já está aí, gente, guardado, já está aí nas caixas, ó. Certo? Mas é claro, né, gente, que eu sei que não pode usar colher normal, no antiaderente, que vai arranhar, eu sei disso, né, gente. Afinal, já moro sozinho há mais de oito anos, eu acho, há muito tempo, já há quase dez anos, eu acho, há muito tempo. É claro que eu sei, né, gente. Vamos fazer uma couve agora. Agora vamos usar essa panela aqui, né, gente, vamos usar essa frigideira aí também. E aqui, ó, estou fazendo meu franguinho grelhado. Aqui está a nossa tábua. Se você tiver de madeira na sua casa, melhor. Aqui está a couve, que inclusive é a couve que eu comprei para fazer aqueles sucos que eu fiz aí, suco detox. Agora eu vou consumi-la. Isso é bom, vamos fazer couve, gente. Gente, ontem eu não lavei o quiabo porque está um frio de lascar aqui. Mas vou passar uma água na couve hoje. Hoje vou passar uma água, gente. Ó, aqui está a couve. Eita! Ali está onde a gente vai lavar a vasilha. Aqui está a água. E agora, vou lavar aqui, né, gente. Aí eu vou terminar e vou picar a couve. Vou fazer para vocês verem como que eu faço minha couve. Aqui está, gente. Já lavei. Aqui está também. Comi laranja, já chupei laranja. Isso que é limão, que também tinha comprado para fazer o suco. Vou usar ele hoje que eu vou fazer uma saladinha de tomate. Olha o que eu coloquei aqui, gente. Sabe o hortelã que eu comprei para fazer o suco? Então, aí eu coloquei ele para ver se ele brota para eu poder plantar, para eu não ter que gastar depois. Porque, ah, gente, a gente ficar comprando tudo na vida da gente não é fácil, né? Lá onde minha mãe mora, planta tudo e dá tudo. Só que lá não tem serviço. Então, não adianta morar lá. Você tem que ter o serviço, né? E o franguinho continua que... Ah, eu não posso ficar abrindo, gente. Não posso. Agora eu vou cortar minha couve, tá? Eu gosto até do cabinho dela, gente. Vocês gostam do cabinho? Eu gosto também. Couve eu confesso que eu não sei muito cortar, mas aqui já fiz assim com ela. E agora eu vou cortar o mais fino possível. Eu não consigo cortar fino, mas eu vou cortar. Vou tentar. Aqui está, gente. Não ficou fininho não, mas está bom. Só para mim mesmo? Vamos lá. Liguei o fogo. Coloquei a nossa frigideira aí. Aí já coloquei ali um pouquinho de óleo. Já liguei o fogo. Agora estou esperando dar uma esquentadinha aqui para poder jogar a couve, gente. Vocês não estão me vendo porque eu estou um pouco cansado. Então eu vou mostrar aqui que minha cara está detonada. Olha o barulhinho do franguinho. Ah, alguma de vocês, deixa eu ver. Acho que foi a Neia que me perguntou. Como que eu limpo a minha fritadeira? Não é fritadeira. Eu acho que ela quis dizer minha grill, né? Bom, minha grill já é velhinha já. Mas assim, ô Neia, essa daqui ela é melhor. Nossa senhora, olha eu abri um trem ali, gente. Não pode ficar abrindo assim. Essa daqui já é melhor. Vamos jogar a couve agora. Vamos jogar. Aquela dali, aquela grill ali, a qualidade dela já é melhor, gente. É só passar um pano. Um papel toalha. Mas eu tinha uma outra. Tem couve demais aqui, gente. Eu tinha uma outra que era mais difícil. Você pode também limpar com o vinagre. Que dá certo. Também. Você pode colocar, pegar um pano. Estou ensinando como limpar a grill, tá, gente? Você pode pegar um pano e limpar. Ah, se não for a Neia que me perguntou, deve ter outra. Mas me perdoe. Tudo é a mesma, então está em casa. Você pode colocar ela para esquentar um pouquinho rapidinho. Pegar um pano e colocar um pouquinho de vinagre. Aí você deixa só dar uma mornada que daí vai ficar mole ali. Aí você pega e limpa. Termina de limpar com papel toalha. Essa aqui eu limpo com papel toalha. Mas ela já está bem velhinha, já. Com quase um ano. Porque eu uso ela praticamente todos os dias. Ó, ficou... Ficou largo, né, com as coisas, ó. Como vocês fazem a couve de vocês? Me conta, gente. Mas aqui eu vou jogar só um pouquinho de sal. Couve eu não sei, gente. Fazer muito ela, cortar ela assim. Porque ela é fácil, né? É só refogar. Eu falo assim, não sei muito cortar ela fininho. Pode me julgar aí, gente. Eu deixo. E tá bom também. Agora eu vou fazer uma saladinha ali de tomate, gente. Comer com o meu franguinho. Tá? Gente, fiz aqui minha saladinha de tomate. Aqui a couve. E aqui o frango que a gente vai desligar agora. E esta é a minha jantinha. Vamos, gente, jantar? Vamos? Um beijo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você souber como que eu faço pra cortar a minha couve melhor, mais fininha. Me dá uma dica aí que eu vou adorar saber, viu? Vem jantar comigo, gente.